Olá, Elite Clássicos! E aí, meus caros, tudo beleza com vocês? É, galera, eu sou o Esu do canal, o Esu Torazo, pra quem não me conhece, eu fui convidado pra participar da Elite Clássicos e eu estou começando com uma série aqui chamada Mega Man Legends. É um Mega Man muito querido pra mim porque ele é bem diferente do convencional e eu gosto bastante. É isso aí, pessoal. Pra quem não me conhece, novamente, o Esu, pode me chamar de Esu. Tem um canal chamado Esu Torazo e ele provavelmente vai estar aí na descrição. Beleza? Vou estar aqui jogando esse joguinho maravilhoso e espero que vocês gostem. Vamos lá, vamos começar aqui. Aqui vamos! Mega Man? Mega Man? Mega Man? Can you hear me? Just barely. The transmission isn't too clear. I got worried because the transmission got cut off suddenly. I'm okay. I think this is the last door. Ah! 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 Here. Whoa! It's still active. The reactor's still running. Great! What about the refractor? It's here. It's a big one, too. All right! Now maybe we can finally get some money. Be careful. 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 Eu estou bem, Roel. Tudo está aqui. Não conto seus pôs ainda. Estou pegando algo na minha tela. Parece que é um reaver-boss. Você é melhor sair daqui. Vamos lá. Certo. Se você viu alguma coisa, deixe-me saber. Vamos lá! Espere um minuto. Deve haver um reaver-bot em algum lugar. Você pode ver? Parece que é um pequeno. Você deveria ser capaz de pegar ela com sua arma de buster. Ok. O jogo está me dando instruções de como utilizar a minha buster gun, né? Não quero ler as instruções novamente. Ok. Vamos lá. Basicamente é atirar nos inimigos que vão sair da parede. Apertando o quadrado no controle do Playstation. Vire na direita. É, não quero. Ela pediu para eu virar à direita. Pelo menos. É, não é. Não quero ver a porta né. Não há acesso à porta da minha buster gun. Você pode ver uma porta perto do país? Talvez você irá voltar. Cuidado, MegaMan! Parece que eles me foram escondidos. MegaMan, você está bem? Você viu uma porta? Essa deveria ser a caminho fora. Não está longe da sua posição atual. Não está longe da sua posição atual. Aperta o círculo. Aperta o círculo. Aperta o círculo. Aperta o círculo. Aperta! Há algo em frente de você! Aperta! do game, eu pulei essa essa pré-introdução porque ela é longa e pra gente ganhar tempo se vocês quiserem procurar, né? Inclusive eu tenho essa série no meu canal. É... série completinha. Apesar de que ela tá merecendo um remake, né? Mas... tem uma série dela no meu canal, eu já fiz há muito tempo. Ou se vocês quiserem ver a introdução em outros... em outros canais do YouTube também tá beleza. Holder, não se mova! Parece que ela não viu você. Parece que a Reaver Box. Nós fomos sucesso. Ok. Vamos entrar aqui? Vamos destruir essa caixa. Tem bastante dinheiro aqui. Explicações, né? Refratores quânticos são grandes cristais que providenciam energia para máquinas. Eles também podem ser usados como moeda. Se você tiver muita sorte, você pode encontrar um... um cubo de energia laranja. Pegue-o para recarregar a sua barra de energia. Ok. É nesse jogo... Megaman, eu estou pegando um Reaver Box. estado em cima? Ele tá além da você! yn slower! Eu tenho medo de ajudar umas ruas no inimigo fora. Eu tenho medo de ajudar. Eu tenho medo de ajudar para colocar outra liga que alluded sobre o sentido 嗎? Essa parte está bem comenta. Mas é bom, é bom. Ok. Você pode destruir essas coisas aqui. Ou você pode dar um chute. As armas secundárias do Mega Man, quando ele não tem nenhuma equipada, ele simplesmente dá esse chute. Serve pra derrubar essas coisas facilmente. Opa, levei dano. Foi mal. Sinkiri. 560 Zeny. Olha só o dinheiro. Powerizer. Tá, Powerizer é uma Buster Party para o Mega Man. Equipando Buster Party, isso permite que você fortaleça a sua Buster Gun. Você pode equipar Buster Party apertando o botão de Start e indo na tela de equipamentos. Ok. É, esse jogo é como um RPG, né? Vamos assim por dizer. Em Buster Party, a gente pode equipar até duas Buster Party. E essas peças que a gente equipa pode aumentar o ataque, energia, range e rapid. Ataque seria, no caso, o poder de forro, né? O dano que você causa nos inimigos. Energy. É a quantidade de tiros que o Mega Man pode disparar por vez. Agora ele só está podendo disparar três, aumentando para quatro, aumentando um ponto de energia a mais, ele dispara quatro. Tiros, né? E mais o que? Tem outras coisinhas. E aí, eu estou mostrando uma grande blip em frente de você. É provavelmente um Reaver Bot. Beleza. Hã? Mega Man, você pode me ouvir? Eu estou me ouvindo. A transmissão está acabando. O que? Você está bem? Você pode me ouvir? Eu estou me ouvindo. Eu estou me ouvindo. Eu estou me ouvindo. Eu vou me ouvir? Agora, eu vou me ouvir. Eu vou me ouvir. E depois eu explico mais um pouco a respeito dos sistemas do jogo. Eu vou me ouvir. Eu vou me ouvir. E aí, eu vou me ouvir. Eu vou me ouvir. . . . . . . . . . Look at that sky. I'll have to have to say it after being underground for so long. Hmm. I wonder where Roar went. No way. Back for more? See ya. Hold on! We're taking off! Roger! The End Pfff, bom tempo, Roll. Qualquer tempo, Mega Man. Desculpe, Mega Man. Eu tive alguns problemas de motor, e... É tudo bem, Roll. Mas eu estou feliz que você apareceu quando você fez. Tudo bem, tudo bem, certo? E nós pudemos conseguir um refratador. Deve ser capaz de chegar com isso por um tempo. Se apenas a moeda fosse tão fácil de encontrar como esse. Não se preocupe, nós vamos encontrar algum dia. E os seus pais também. Obrigado, eu sei que nós vamos. Roll, o vento está desfazando. A chuva é tão feita que eu não consigo ver. O que? Eu acho que o flutu está em forma pior do que eu pensava. Roll, o número 5 Peter está indo louco. Ela não pode tomar muito mais disso. Ramps, você pode abrir o número 11 de volta de novo? Fiquei. Vamos achar algum lugar para desfazer. Mega Man, veja a mapa. Tem uma isla chamada Cadillac, cerca de 100 mils do sul. Good. Check. I can't do much more for myself down here. Can somebody give me a hand? Sorry, Gramps, but my hands are a little full right now. Oh, I see it. Land home. Come on, hold together. Just a little bit more. Hold on. I'm taking her down. Right. I can't do much more. Então caímos aqui na terra de Catellox. Mas MegaMan? Catellox? Deve ter uma cidade ou uma cidade em algum lugar. Você acha que poderia ir olhar por volta? O que é que eu faço aqui? Vamos lá, para cá. O que é que está acontecendo? A polícia? Vamos ver. Falar com o professor aqui? Ah, MegaMan! A polícia viu a gente na terra de Catellox e veio para nos observar. Bem, você certamente colocou bastante um show. Mas parece que todo mundo está tudo bem. Eu me chamo você para Catellox Island. Agora, eu gostaria de pedir um de você para vir comigo para a estação. Nós precisamos de fazer algumas formes de imigração, para que você tenha registrado e ID. Você não pode entrar na cidade sem uma. Não se preocupe. Isso não vai levar muito tempo. Enquanto você está esperando, você pode gastar seu tempo no shopping na cidade. Você não precisa de um ID card para entrar lá. Você está pronto, professor? E aí? Você não pode entrar na cidade com um…? Não, professor. Eu não quero levantar de um ID card. Você não tem uma oportunidade. Você não pode levantar. Mas você não pode levantar de um ID card para entrar no link. Eu quero levantar de um ID card. Vamos seguir esse caminho aqui Pra gente dar prosseguimento no jogo Vamos lá Precisamos procurar parques Para consertar a nave, né Então é o seguinte A gente pode interagir com diversos objetos Como latas de lixo e caixas Você sempre pode encontrar Alguma coisa, quase sempre, né Dinheiro, 50 zene É bom dar uma olhada nessas coisas Sempre tem algo de interessante Broken cleaner Isso aqui vai ser importante Deixa eu ver 100 zenes Dinheiro é bom 20 zenes Que a gente vai utilizar pra comprar equipamentos e upgrades pro Mega Man Ok, vamos ver Vamos entrar aqui no ferro velho Vamos falar com essa moça Parte pra sua nave Me desculpe, mas meu marido saiu para uma escavação agora Você sabe o que é uma escavação, certo? É quando você vai pro subterrâneo procurar por partes antigas de máquinas De máquinas antigas Eu me pergunto Eu me pergunto porque ele tá demorando tanto Ei garotinho azul Você gostaria de Encontrar ele pra mim? Sim Você vai Ah, muito obrigada Você provavelmente irá encontrá-lo em algum lugar perto da entrada Ele é um grande covarde Como você pode ver Então ele não deve ter ido muito longe Ok, vamos voltar então Nesse jogo existe os diggers, né? Que são esses cavadores Eles vão em ruínas antigas, subterrâneos Procurar por partes de máquinas antigas E energias e tudo mais Cristais Eu acabei de ver um homem Mais velho ainda Dentro daquelas ruínas ali Eu me pergunto se ele vai ficar bem Se você quiser dar uma machucada nele Você provavelmente deveria salvar o seu jogo primeiro Ok, esse é o macaquinho deita Ele recarrega essas energias, né? E munições E salva o seu jogo no memory card Eu não vou fazer isso agora Primeiro episódio, né? Eu não preciso salvar agora Vamos descer aqui Pra poder encontrar o homem em questão Socorro! Alguém? Alguém me ajude Ok O cara já tá pedindo ajuda E ele está por aqui em algum lugar Peraí Esse é o problema de utilizar a mira Às vezes a mira, ela... Ó Ela tá querendo pegar um inimigo Que ele tem bem por aqui É um buraco na parede Você encontrou o fragmento de refrator 2600 n Refratores Ok A gente pegou um grandão, né? No começo do jogo É pra isso que eles vivem, né? Pra conseguir essas coisas E ficarem ricos Ah, minha nossa Tá, já tô chegando Calma aí Eu tô vendo Tô vendo a dungeon inteira Pela... Ficou Ficou uns pedacinhos aqui Ok Errotei tudo? Acho que sim Mas também pode se pendurar Nas beiradas das coisas Das paredes e tudo mais Ah, obrigado Você salvou minha vida Ufa Obrigado, Ansel Garota Azul Vem pra minha loja E eu vou te dar algo Como um presente De agradecimento Bem Eu já cansei desse lugar Eu vou pra casa Não se preocupe comigo Eu sou um corredor rápido Eu vou ficar Eu vou sair bem Te vejo depois Ok, então Lá se vai ele Vamos continuar explorando Um pouquinho mais Aqui Tem vários inimigos Aqui Esses inimigos Quando eles explodem Pode causar dano Em vocês Se você tiver Muito perto Olha Tá Pegar esses cristalzinhos É dinheiro Vem pra mim Que é bom Tá Vou destruir Essa antena Aqui Opa Porque tem Esse robôzão Aqui E ele é controlado Por essa antena Se eu conseguir destruir Ah, meu óculos Não deixa, né Agora vai Tô num ponto cego Do inimigo É que ele não consegue Me acertar Aí o O robôzão Ele não me persegue Mas tem outro Ah, ele já me viu Esse tá parado Porque eu destruí a antena Peraí Tá um ponto cego Não? Mais ou menos Beleza O refrator grandão Aqui Ótimo Rapid Fire Outra Buster Party No caso Essa aumenta A velocidade do tiro Eu vou equipar Obviamente Não dá pra vocês perceberem Mas vamos ver Tá Assim é Na velocidade Mais lenta Vamos ver Com Power Rapid Equipado, né É um pouquinho Mais rápido A diferença É Bem É quase Imperceptível Mas tem sim Tipo Num longo prazo, né Contra inimigos Mais fortes Isso Faz toda a diferença Eu vou matar Esse cara também Eu quero todo o dinheiro Que eu puder Conseguir Coletar Ok Eu não preciso ficar Explorando cada bloquinho Da Da dungeon Aliás Aqui não é exatamente Uma dungeon É um enorme labirinto Subterrâneo Que Conecta Toda a ilha É Acho que eu não preciso Fazer isso Opa E aí Não posso subir Aqui ainda Tudo bem Com o upgrade De pular alto Eu vou Poder chegar aqui Tá Tem uma porta Aqui Essa porta Eu não vou conseguir Fazer muito nada Do outro lado dela Deixa eu ver Só pra conferir Eu acho que é isso mesmo É que já faz um tempo Que eu não jogo Esse jogo Tem uma porta Aqui E essa parede Aqui É uma parede Que eu posso Quebrar Caso eu tenha Alguma coisa Pra escavar Aqui E eu ainda não tenho Pode ser Explosivos Ou Broca Que eu ainda não tenho Ah Eu posso vir aqui sim Tem um local Aqui Vamos ver Cristal É Só que eu não consigo Alcançar Tá muito alto Tá Então Eu vou ter que voltar Ao meu caminho normal Tá tudo bem Aí depois a gente Vai voltar Né Pra essas áreas Que Que eu passei Quando eu tiver Upgrades Que me permitem Avançar Né É quase como Metroidvania Em 3D Também Ah A Row Tá aqui Deixa ela aí Primeiro de tudo Vamos lá Falar com a Dona do Ferro Velho E eu vou ganhar Algumas Coisinhas Ah Muito obrigado Eu não sei o que teria Acontecido Se você não tivesse Procurado por ele O cara tá rindo Obrigado por me ajudar Lá na Aquela hora Aqui Aceite isso como recompensa Kit de Partes de Minas Você tá vendo Você tá vendo aquele carro Batido fora da cidade Aquele era Nosso carro Quando Éramos Mais jovens De qualquer forma Você pode ficar com ele Se você quiser Ele não funciona mais Você pode ser capaz De usá-lo Para Trocar Buster Partes E outros tipos de coisa Você está procurando Para sua nave Certo Me desculpe Mas eu não tenho Nada como isso Aqui Mas eu tenho Armas E upgrades E outros tipos de coisas Que eu posso lhe vender Volte novamente E dê uma olhada Hum Como você disse Que era o seu nome mesmo Aqui é uma Brincadeira Que os desenvolvedores Colocaram Se você pode dizer Um nome verdadeiro Hipopótamos Eu vou com Megaman mesmo Megaman? Esse é um belo nome Ok Megaman Vejo você depois Ok Então Vamos voltar aqui Falar com a Row Ela já está ali Na frente do carro É basicamente O que eu preciso fazer É ir até lá Fala comigo Fala comigo menina Megaman Você conseguiu encontrar O que? Oh Se você não encontrar Nenhuma parte Na cidade Eu acho que nós temos que Procurem Forcurem Forcurem É Vamos lá Vá Começar Eu vou trabalhar em arrumar esse carro. Eu vou poder te ajudar e talvez me espalhar para você se eu puder correr de novo. Ah, você está. Eu estava procurando para você, então eu poderia lhe dar esta. A sua carta de cidadão. Agora você pode usar a cidadão de cidadão. Claro, há alguns cidadãos que não podem ser fechados, mas... Por que isso? Pirates. Nós recebemos informações que indicam que há alguns cidadãos que estão fechados. Então, por causa de precaução, nós vamos evacuar os cidadãos e fechados. Pirates? Um, o meu pai ainda está dentro da cidade. Ele vai tudo bem? Bem, eu tenho certeza que ele já ouviu os cidadãos sobre os piratas. Se eu vejo ele, eu vou ter certeza que ele vai chegar em um lugar seguro. Se você me desculpe. Eu estou preocupada com o Gramps. Eu espero que ele fique bem. Eu vou procurar ele. Você espera aqui. Ok, Mega Man. Comate. Então... É... Conseguimos esse upgrade, né? É... De subir armas para o Mega Man. É... Uma mina terrestre. Se põe ela no chão. Ela vai explodir depois de um tempo. Ou se alguém passar por cima. Inclusive você. É... É, se você chegar perto também, ó... Ela... Tem esse sensor de aproximação também. Beleza, mano. Ok, se você gastar munição A munição ali do lado, do direito Coloquei algumas Uau, que burrice E pra recarregar a munição É falar com o macaquinho O Data, o nome em inglês dele Ele recarregar sua vida e suas munições Mas eu acho que por enquanto eu vou ficando por aqui Eu vou salvar o game E a gente pode continuar isso Numa próxima oportunidade Os vídeos que eu posto serão nas sextas-feiras Aqui na Elite Clássicos Então não se esqueçam De estar sempre antenado aqui no canal Nesses dias E não se esqueçam também dos outros dias De segunda a sexta temos Todos os nossos colegas aqui da Da Elite Clássicos O cronograma também deve estar aí Na descrição E o link pro meu canal também Se vocês tem interesse em Conhecer o meu canal Sejam bem-vindos Lá eu jogo Zelda Eu jogo Harvest Moon Rain Factory Eu jogo Mega Man Legends Eu jogo Mega Man Comum Eu jogo de tudo lá né Metroid Qualquer outra coisa que vocês imaginarem Eu estou jogando lá Bem clássicos Jogos bem clássicos mesmo E alguns mais obscuros também Então todos são muito bem-vindos lá E pessoal Muito obrigado por me receberem bem Aqui na Elite Clássicos A gente se vê numa próxima Perdão A gente se vê numa próxima oportunidade Tchau tchau Falou Tchau 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 Tchau